Como é que tu me aparece do nada Já superei você Ficou no passado, não tem chance de novo a gente acontecer Paga aí pra ver, eu já te esqueci Só me faz um favor Quando me chama, não se não eu vou Quando me chama, não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Eu não me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Eita, que servou, bebê Já te esqueci Só me chama, não se não eu vou Pra tocar em todos os países do Brasil Como é que tu me aparece do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado, não tem chance de novo a gente acontecer Paga aí pra ver, eu já te esqueci Só me faz um favor Quando me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Quando me chama, não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Quando me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Não me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Aumenta o som, me prepara o link de pinga Que vem aí, chama lá, pensei Parei, pensei, passei, travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vende sem ficar com outra pessoa Não vou não, já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tá solteiro na noite, cê tá batendo muito mais com o grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei, esqueci, tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente desse coração com paz Mas essa não é minha parte A minha parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada e ela não tá lá pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é Saber que ela não vem Pra julgar seu coração Diz que denúncia Tô julgando seu coração, bebê E fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei, esqueci, tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente desse coração com paz Mas essa não é minha parte A minha parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada e ela não tá lá pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é saber que ela não vem Bora, Filipão Chama da cordeira, menino Eita, a vida é difícil Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com alpente Vou comprar cavalo, vou correr maqueijada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de bala Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais uns ao gel Já coloquei a bota e trepa a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma camionete Eu vou derrubar boi nas vaqueijadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma camionete Eu vou derrubar boi nas vaqueijadas do Nordeste Eu me chego de vida, eu vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com alpente Vou comprar cavalo, vou correr maqueijada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de bala Acorda de manhã escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais uns ao gel Já coloquei a bota e trepa a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma camionete Eu vou derrubar boi nas vaqueijadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma camionete Eu vou derrubar boi nas vaqueijadas do Nordeste Chama seu ministro para o caiteiro Para o safoneiro, para o cacapuco Para o mexicano Para ir te rogar Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Você sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sorrir Chamei lá com os amigos, me chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí, pois são os stories, um storiesim Com o paredão ligado e as garrafas de rim Pois são os stories, um storiesim Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Para quem terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Você sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sorrir Chamei lá com os amigos, me chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí, pois são os stories, um storiesim Com o paredão ligado e as garrafas de rim Pois são os stories, um storiesim Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesim Com o paredão ligado e as garrafas de rim Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Foi só um storiesim pra bater saudade do barão, bebê Respeita a firma, papão Tererê-erê-erê-erê E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender, que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana, me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês, me vai querer voltar Eu não te dou uma semana, me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês, me vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender, que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana, me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês, me vai querer voltar Eu não te dou uma semana, me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês, me vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Eu não te dou nenhum mês, me vai querer voltar de vez É isso que eu vou voltar de vez É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Cê não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Olha aqui morena, vê como eu tô Cê não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É pra tocar no clareão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí pro que tu tem no coração Mede eu não dou pra te brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber lá no centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso do momento da sua atenção O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que todos que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que todos que loucos Larga tudo e vem E a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Música 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 Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam mas me ferem Música Música Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Música 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 Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela O que é que é isso, menino? Isso é baróis Falando de amor É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela